Ricardo Quaresma reafirmou a intenção de voltar a jogar no estrangeiro. No aniversário da Casa do Futebol Clube de Porto de Espinho, ontem à noite, o jogador azul e branco sublinhou também que os Dragões não podem facilitar na luta pelo título. À falta de Pinto da Costa, foi Ricardo Quaresma a estrela do oitavo aniversário da Casa do Futebol Clube do Porto de Espinho. O avançado portista foi homenageado pelo desempenho do último ano com a camisola dos Dragões, mas não esquece um sonho antigo. Até o fim da época não vou comentar sobre isso. Como eu também já o disse uma vez, que um dos meus objetivos é voltar ao futebol de sanejão. Quaresma sonha também com a Liga dos Campeões e quer ser de novo campeão nacional. Apesar da vantagem sobre o Benfica e Sporting, os jogadores do Porto recusam antecipar a festa do título. Já passamos por isso e sabemos que não podemos facilitar como facilitámos a época passada. e por isso temos entrado nos jogos com uma maneira diferente do que entrávamos ano passado. E sabemos que não podemos facilitar, porque tanto o Benfica como o Sporting lutam também para ser campeões. Vítor Bahia luta agora fora do campo, mas continua a saber qual é o segredo do sucesso cortista. Temos as nossas missões, cada um sabe o que é que tem que fazer, cada um sabe o que é que tem que falar. Portanto, não há atropelos de forma alguma. Portanto, temos um líder especial, portanto, e a este clube é realmente a imagem desse mesmo líder, do nosso presidente. Um presidente que desta vez faltou à festa. Pinto da Costa estava em Zurique, na Suíça, onde participou numa reunião da FIFA.